Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Fiquei em ordem? Olha aí pessoal, começamos a colheita Tá? Eu gravei ontem Porque não deu tempo mesmo Só regulando a máquina E regulando o piloto E regulando O sensor da plataforma E rotor Côncavo, peneira É... Nós não paramos ontem Aí Hoje Comecei a gravar aqui pra vocês Vou levantar o drone aí Vou filmar também pro drone Vê como é que Vocês veem uma imagem aérea aí por cima Tá? Estamos colhendo aqui no fundo O milho 1800 da Agroeste Tá? De uma altura pra cima ali é Decalpe 360 Tá? Estamos passando uns perrengues pra regular a máquina Sobra no sabuco Milho ruim de debulhar Sobra no sabuco Você pode fechar o côncavo Você pode abrir Você pode dar rotação Você pode tirar Rotação É... Tá complicado pessoal Pra... Pra... Descer no côncavo aí E no rotor Tá? Mas É... Tá melhorando Tá? Hoje nós já Chamamos de mecânico aqui Fizemos um monte de regulagem Uns estudos aqui Olhamos Ficamos a manhã inteira mexendo Tá? E... Acertamos As duas máquinas agora Tá? A filé É... Tá dando 0.6 de impureza Tá? CR igual eu falei Praticamente não quebra grão Né? E limpa bem também 0.6 de impureza E... Produção Eu não sei ainda exatamente Mas tá passando de 400 sacos Por alquere Tá? Aí... É... 22.7 de umidade Beleza? Aí Conforme for passando o tempo aí Eu vou informando vocês Tá? Pra quem quiser saber sobre o milho Pra quem quiser saber sobre a produção Sobre as máquinas Sobre a plataforma Tá? A plataforma nós tivemos que abaixar a rotação dela Porque ela é bem agressiva, né? Ela é feita pra colher no meio do capim Né? Então tivemos que deixar bem baixa a rotação dela Pra ela não saltar a espiga pra fora E não triturar os grãozinhos Já ali na plataforma, tá? Então... Olha, ó Ovo tá almoçando aqui Que é 6,80 Aqui atrás A outra 7,90 Eu tô colhendo com a 7 Esse ano, tá? Aí... O que nós tivemos que fazer na 6,80? Nós tivemos que retardar a palha Naquelas vanes que possuem em cima do rotor, sabe? Tivemos que colocar no lento Pra ela bater mais a palha e não sair no sabo A outra daí não precisa Porque os rotores da outra são diferentes Eles são todos gengivados E dessa daqui não Essa daqui a gengiva é só na frente A parte traseira é pino Tá? Só pra fazer a separação mesmo Então aqui a 7,90 É, tritura a mais Ela tem os rotores de 22 polegadas Essa aqui é de 17 Ela debulha a mais Tritura a mais Tudo Mas beleza, pessoal É... Eu vou levantar o drone E aí Vou fazer uma imagem aérea Aí pra mostrar pra vocês, tá? Olha aí, ó Tá? Plantamos com braquiário Tá? Vocês já sabem Aí Beleza? Aí Tamo aí, ó O pesão tá almoçando ali Eu tô colhendo a outra Meu pai foi revezar comigo Fechou? Então é nóis, pesado Até mais Falou Fica com a imagem do drone aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto